Boa noite, quarta-feira 28 de setembro. Hoje a gente fala do debate dos candidatos à reitoria da Unesp. O programa será transmitido amanhã aqui pela TV. Vamos conversar ao vivo com o presidente da comissão eleitoral central da universidade, o professor Arnaldo Cortina. Preparativos finais para o debate, uma chance para a comunidade acadêmica conhecer as propostas dos candidatos. E mais, cresce registros de violência contra a mulher na cidade. Na delegacia especializada, são seis denúncias por dia. O espaço foi até adaptado para atender melhor as vítimas. Bauru vai receber o primeiro salão fotográfico na semana que vem. Foram inscritas 800 fotos de profissionais do Brasil todo. Os registros de violência contra as mulheres têm aumentado em Bauru. O número de vítimas que são acompanhadas pela Secretaria do Bem-Estar Social cresceu quase 40% neste ano em relação ao 2015. Na Delegacia de Defesa da Mulher, são registradas em média seis queixas por dia. O prédio da Central de Polícia Judiciária foi adaptado para atender melhor as vítimas. Sete salas da Central de Polícia Judiciária foram adaptadas para uso exclusivo da Delegacia da Mulher. O objetivo é fornecer um atendimento mais adequado para as mulheres que sofrem algum tipo de violência. A sociedade já pedia para que a Delegacia de Defesa da Mulher ficasse isolada das demais unidades policiais. Então, essa ideia foi de subir a Delegacia de Defesa da Mulher, aqui segundo o piso da Central de Polícia Judiciária, e com isso dando o que? Mais liberdade para a mulher, até mais privacidade nos casos de violência doméstica. Funcionários da Delegacia foram treinados para atender casos de crime contra a mulher. Além disso, uma brinquedoteca foi montada no novo espaço. A intenção é preservar também as crianças que acompanham as vítimas durante o depoimento. Depois de passar pela DDM, a mulher pode receber ainda atendimento especializado oferecido pela Secretaria de Bem-Estar Social. Nós temos aqui em Bauru o Centro de Referência da Mulher, que são psicólogas, assistentes sociais, que vão cuidar dessa mulher nesse aspecto psicológico e assistencial. Então, assim que ela termina de ser inquirida, de ser ouvida, a gente já oferece para ela esse serviço. Enquanto a polícia cuida da investigação do caso, a SEBS dá apoio à vítima. Quando ela está em situação de risco iminente de morte, ela é encaminhada para um desses nossos serviços que, por exemplo, nós temos o nosso abrigo. E, através desse abrigo, onde ela pode estar junto com seus filhos, abrigada, distante dessa questão da violência, ou com quem ela vive, ou com quem está próximo ali dessa família, dessa mulher, é efetivado todos os atendimentos, desencadeado todos os atendimentos, para que ela possa se sentir segura, para que ela possa ter a sua vida retomada, a sua qualidade de vida estabelecida. Foi por causa do apoio da Secretaria que esta vítima se encorajou a fazer a denúncia. Há 17 anos eu convivia com isso, pois até então eu não tinha essa informação que teria esse abrigo, que a SEBS dava essa assistência para a gente. Por isso que eu aguentei, devido aos meus filhos, aguentei esses anos todos de violência, porque eu não tinha lugar para ir, não tinha ninguém, então eu não tinha conhecimento. O atendimento é essencial para que elas se sintam seguras para denunciar, e aos poucos, recuperar a vida social. Não tenha medo, denuncie, procurem a SEBS, a DDM, porque a gente tem toda a assistência, assim, é só depender da gente, dar um basta nisso e falar chega, tá? Porque aqui a gente tem toda a assistência, a gente passa por psicóloga, a gente tem todo um apoio para poder sair daqui de cabeça erguida. Em Bauru, de acordo com dados da SEBS, no primeiro semestre de 2015, 704 mulheres foram atendidas e 84 permaneceram em acompanhamento. No mesmo período deste ano, foram 760 atendimentos, alta de 8%. Além disso, 115 mulheres foram acompanhadas, um crescimento de 37%. Já na Delegacia da Mulher, entre janeiro e julho, foram registrados 1.293 casos de violência doméstica em Bauru, quase 185 ocorrências por mês. As mulheres, elas estão denunciando mais, né? Então, assim, não são novos casos ou mais casos de violência, mas sim a questão de que a mulher agora, ela está empoderada, e é isso que a gente quer mesmo, que elas denunciem. E que esse agressor possa responder pelo crime que ele cometeu, e se for o caso, que ele possa ir para a cadeia, sim. A eleição começa às 8 horas da manhã, no primeiro domingo de outubro, no dia 2 de outubro, a partir das 8 até às 5 horas. Então, quem tiver, caso haja uma formação de fila no dia da eleição, às 5 horas, vai ser distribuída uma senha para quem esteja, para poder exercer o seu voto depois, às 5 horas. Quem chegar às 5 horas, os portões já estarão fechados. Então, orienta até os eleitores a que queiram programar direitinho o dia da eleição, para não ter esse tipo de contratempo. Depois do intervalo, a gente recebe o presidente da Comissão Eleitoral Central da Unesp, o professor Arnaldo Cortina. Ele vai ser o mediador do debate que a TV Unesp transmitirá amanhã com os candidatos à reitoria da Universidade. Daqui a pouco, voltamos já, já. Amanhã, às 2 da tarde, será realizado um debate inédito com as três chapas que concorrem à reitoria da Unesp. O encontro vai ser aqui no estúdio da TV, com transmissão ao vivo. É uma boa oportunidade para a comunidade unespiana conhecer as propostas dos candidatos. Hoje pela manhã, foram feitos os últimos ajustes para o evento desta quinta-feira. Vão participar os três candidatos à reitor e os três candidatos à vice-reitor. Foi o momento de testar as câmeras, verificar a iluminação e checar o cronômetro. Com o cenário praticamente pronto, também foi possível repassar as regras do encontro, que deve durar pouco mais de duas horas. No primeiro bloco, cada uma das chapas terá três minutos para se apresentar. No segundo, os candidatos à reitor e vice responderão questões elaboradas pelas entidades que representam os três segmentos, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Já no terceiro, as chapas vão dialogar diretamente com a comunidade unespiana, respondendo a questões que foram previamente enviadas para a comissão eleitoral. No último bloco, os candidatos farão as considerações finais. E a gente continua a falar sobre o debate entre os candidatos a reitor e vice-reitor da Unesp. Recebemos em nosso estúdio o presidente da Comissão Eleitoral Central da Universidade, o professor Arnaldo Cortina. Ele será o mediador do Encontro Amanhã, não é Arnaldo? Muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Imagina o aviso. Esse debate, neste formato, com transmissão ao vivo, ele é inédito na Universidade? Sim, ele é inédito. Pela primeira vez, nós vamos ter um debate, assim, via televisão, né, para discutir as propostas dos candidatos. Até então, isso não tinha acontecido. E serão os três candidatos a reitor e os seus vices também acompanham, né? Sim. Por que essa decisão de trazer a chapa completa para essa discussão? Porque as chapas, elas terão a possibilidade de trocar. Às vezes, pode ser que o candidato a reitor responda uma questão e o vice responda a outra, né? Não obrigatoriamente assim, mas eles poderão fazer essa troca ou previamente discutir a questão entre eles. Então, a dinâmica permitirá essa liberdade para que um responda, o outro responda? Sim. É que, dado o tempo cronometrado, eles terão que ter muito cuidado com esse tempo, né? E com essa divisão que possam fazer de uma resposta, por exemplo. Eles já percorreram os campos, apresentaram as propostas, mas esse encontro entre todos vai ser o primeiro. Sim. Durante o período eleitoral, eles percorreram as 34 unidades da Unesp, nas 24 cidades. E fizeram apresentações com todos os segmentos, mas sempre individualmente, cada chapa individualmente. Essa será a primeira oportunidade em que as três chapas estarão juntas. E falando propriamente sobre a eleição, Arnaldo, quando que será a votação e quem que vota? Quem define o próximo reitor da Unesp? É, na verdade a eleição, ela vai acontecer de 3 a 6 de outubro. É um período, né? Para a votação. É um período. Ela começa numa segunda-feira e vai até a quinta-feira. Na sexta-feira, dia 7, será feita a apuração. Nós vamos ter um encontro na reitoria das três chapas com a comissão eleitoral, em que nós vamos apertar o botão do computador e ver como é que foi gerado o resultado. A apuração vai ser online. É todo informatizado o processo? Sim, ele é todo informatizado, porque a eleição é online. As pessoas votam no computador. Na verdade, quem vota para reitor e vice-reitor é toda a comunidade, os três segmentos. Professores, funcionários, técnico-administrativos e alunos. Mas nessa votação há uma proporção distinta nos três segmentos. Os professores, eles correspondem a 70% dos votos. Os funcionários, 15% e os alunos, 15%. E é preciso se cadastrar? Como que os alunos, por exemplo, vão poder votar? Na verdade, a comissão eleitoral tem todo um trabalho de cadastrar as pessoas. Então, os docentes pela lista que nós temos dos nossos docentes, os funcionários a mesma coisa. E os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, pelo sistema de graduação e pós. Eles são cadastrados pelo CPF, no sistema eleitoral. E aí, cada pessoa vai receber uma senha no seu próprio e-mail para poder acessar a cédula. Então, com aquela senha, ele acessa a cédula e vota. E essa eleição, ela prevê também segundo turno? Sim. Como nós temos três candidatos, se nenhuma chapa tiver mais de 50% dos votos, nós teremos um segundo turno. E ele será no próximo mês também, em outubro? Sim. O segundo turno vai acontecer no final do mês, na semana do dia 24 de outubro. Também é um período. E aí, somente, fim desse segundo turno, que a gente terá exatamente o resultado final, quem foi a chapa mais votada. Mesmo sendo eleita a chapa pela comunidade acadêmica, o governador do estado tem autonomia para indicar o reitor. Esses nomes vão para uma lista tríplice. Exatamente. Diferentemente das eleições para prefeito, vereador, o que acontece com o reitor é que, na verdade, o reitor é uma indicação do governador do estado. Então, na verdade, as três chapas vão compor a lista tríplice. As três chapas já estão nessa lista. Exatamente, porque são três chapas concorrendo e a lista tem que ter três nomes. Mas o que a comunidade está propondo é uma lista classificatória com os mais votados em primeiro lugar e nós aguardamos a decisão do governador que ele escolha o mais votado. Isso tem até o segundo turno, né? Para que se faça essa classificação. Exatamente. Historicamente, a tendência é que o governador siga a vontade da comunidade acadêmica, siga o resultado da eleição. Sim, eu diria que, de forma geral, é o que tem acontecido. E, de forma geral, quais são as principais, Arnaldo, para a gente concluir, atribuições do reitor e do vice-reitor da universidade? Bom, eu diria que são atribuições de bastante peso, né? Porque eles vão, na verdade, administrar a universidade como um todo, uma universidade como a Unesp, que é espalhada no estado inteiro. E, por isso, a importância desse debate via TV e aqui na TV Unesp, já que a gente dispõe desse estúdio e dessa possibilidade, né? Não é um trabalho fácil. Então, é um trabalho administrativo, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho acadêmico. Porque o reitor e o vice-reitor devem estar preocupados com o ensino, com a pesquisa e com a extensão universitária, né? E como gerenciar tudo isso não é uma tarefa simples. É um desafio tanto. Exatamente. E, além de ser transmitido pela TV Unesp, o debate vai ser multimídia. Em Bauru, ele poderá ser acompanhado ao vivo aqui pela TV, nos canais abertos 45HF, 46.1HD, além dos canais 18 da Operadora NET e 346 da GVT. Mas a Rádio Unesp também vai transmitir pelo 105,7 MHz e pelo site da emissora. Para assistir pela internet também, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela ou ainda pela página da TV Unesp no Facebook e pelo canal da emissora no YouTube. Quer dizer, todos os campos poderão acompanhar, né, Arnaldo? Sim, todos, indistintamente. É só acessar, porque a recepção do canal não acontece nas 34 unidades, mas é só acessar pela internet ou ouvir pelo rádio. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. De nada. Imagina, estou à disposição. Bom debate amanhã. Muito obrigado. E depois do intervalo, a gente fala do primeiro Salão Fotográfico de Bauru. Nós vamos conferir a seleção das fotos que vão fazer parte da amostra a partir da semana que vem. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém um tempo estável em todo o estado de São Paulo. Portanto, a previsão para amanhã é de sol em todas as regiões paulistas. Em Bauru, agora, a umidade do ar é baixa. Está em 31%. Praticamente 90 neste momento. Hoje, a mínima ficou em 11 e a máxima foi de 31 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 13 e 32 graus. De 8 a 31 de outubro, o Teatro Municipal vai receber o primeiro Salão Fotográfico de Bauru. O evento inédito vai contar com 120 fotos vindas de diferentes cidades brasileiras. Um júri com cinco fotógrafos foi o responsável pela seleção do material. Tarefa difícil para o júri do primeiro Salão Fotográfico de Bauru. Ao todo, 749 fotografias foram aceitas, mas apenas 120 serão classificadas. Os trabalhos vieram de 24 cidades diferentes e as três primeiras colocadas vão receber prêmios. Júcio Valdo trabalha com fotografia desde 2008 e está concorrendo com quatro imagens. A expectativa dele é grande. Se a gente conseguir a classificação, eu mandei quatro fotos, de pelo menos uma foto, já vai ser no primeiro Salão de Bauru. É histórico para Bauru, é histórico para a gente. Eu vou ficar muito satisfeito. O interesse pela fotografia chegou de uma forma inesperada na vida dele, num registro depois do nascimento da filha. Fizeram uma foto minha na maternidade Santa Isabel, segurando a minha filha no colo, e aquela luz me impressionou. E aí eu comecei a mexer com Photoshop, com Lightroom, tentando reproduzir aquele efeito, e eu não conseguia. E depois de muito ler, muito estudar, eu acabei descobrindo que aquela foto poderia ser reproduzida, fazendo uma nova foto, usando mais ou menos a mesma luz. E eu fui buscar isso aí, até o momento em que eu consegui. E aí eu já me vi no mundo da fotografia, não só como hobby, mas como apaixonado. E agora eu comecei a trabalhar com isso. Isso não tem mais como sair de mim, está no sangue. Cada uma das fotos é apresentada para o júri. Olhar atento para não passar despercebido por nenhum dos critérios de avaliação. Cada um tem um critério próprio, particular, um gosto pessoal. Mas vamos levar em consideração a composição, a nitidez, a impressão. Uma imagem tem que contar uma história. E se a fotografia contar uma história para o júri, eles vão aceitá-la. Para participar, os concorrentes precisam ser filiados a fotoclubes. Mas a temática das imagens era livre. São nove estados participando, de 24 municípios diferentes de todo o Brasil. E você tem foto de Manaus, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Enfim, é uma gama de fotógrafos, uma diversidade muito grande, cada um com a tipicidade da sua região. A única exigência era serem fotos coloridas. Restringir muito o tema ia fazer com que os trabalhos ficassem um pouco mais acanhados ou mais tímidos. Quando a gente colocou tema livre, desde que a foto seja colorida, o número de fotos recebidas foi muito grande. Nós recebemos quase 800 trabalhos. E hoje, eu não queria estar na pele do júri, porque tirar o primeiro, o segundo, o terceiro colocado de quase 800 trabalhos não vai ser uma missão fácil. A ideia, a partir de agora, é que eventos como esse se tornem tradição na cidade. Reforçando então, a mostra começa no dia 8 de outubro, sábado que vem, no Teatro Municipal. Na abertura, vão ser divulgadas as três fotografias vencedoras. O Nesp Notícias fica por aqui, mas antes, uma dica musical para hoje. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem show do cantor Teodoro Nagô. Inspirado em mestres como Tim Maia, Jorge Ben e Wilson Simonal, ele apresenta o primeiro álbum, Balanço Cruzado, que promete sacudir a área de convivência do Sesc. A entrada, olha que beleza, de graça. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Ô nega, que balanço é esse? Que veio de negreiro, da mãe África. Nega, não sei se você sabe, é tua herança, esse balançar. É Semba, Moçambra, eu sei, é Semba, seu balançar. E já pedi a negro rei, mas é o Semba benzoar. É! Você? Não anda, quem sabe Moçambique, ou de Cabo Verde. Seu Semba ligrou. Não anda, quem sabe Moçambique, ou de Cabo Verde.